. Oh! Oi, tem. Ta noite tá danada e bonita, Ana. Bonita feita de tudo. Mas, desculpe, viu? Não queria ofender. É que tu é uma mulher do jeito que eu nunca vi igual, não. Bonito de duenda, você não é forte. Não é uma combinação muito boa. O que esse cara tá fazendo aqui é uma messa? Alô, Bernardo, não era pra tá tomando conta do padrinho. Coronel tá seguro, quem não tá é tu. Não tô entendendo. Loguinho, tu vai entender. Só me deixar revistar a moça. Oxi. Agora quem não tá entendendo nada sou eu. A moça, além de bonita, tem um punho da porra, não é mesmo? E o senhor tá falando de quê? Vou perder tempo com palavras, não. Eu fui, é próximo. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu só tô de confiança, Zé. Eu queria mostrar uma coisa. Tu tem que entender que é só o rei. Olha aí. Me acorda, meu povo. Me socorro. Cadê ele? Ai, meu Deus do céu. Ai, barulho, meu padeciço. É o anjo. É o anjo. O senhor tá bem, padrinho? Eu tô. Agora, quem não vai ficar nada bem? É uma penada, que diguada. Quando a situação tava preta, fitilha Clotilde. Também fazia uns biscates de anjos. Eu tô velha demais pra ser o anjo. A vaga de anjo. Foi aí que veio a notícia que ia sacudir a vida de todo mundo. Hoje é dia de forró e eu quero todo mundo se divertindo um pouquinho, viu? Tô carecendo de diversão não, agradecida. Pois eu tô aperreada de passar o dia inteiro fazendo renda e as noites só dormindo. Eu vou no forró. E tu, Ana, vai também. Eu vou no forró. O senhor, bebe duro, a carrega? Porca? A mocinha me dá prazer. Uma dança. É sempre. E você, acampado? Vem, cá que os olhos bem embuticados aí, hein? Certo, vamos. Vamos. Se não tem alguma coisa que a gente fez lá, tem uma pastadão com o Ana, não é? Desce comigo, desce comigo, garanel! Esse quadrinho cabra safado Não tem traquejo pra lidar com mulher direita feito tudo Coitado! Coitado! Descerino, tu me parece um homem bom Mas tu protege essa peste Eu sei que é difícil de entender, mas se hoje eu tô vivo, eu agradeço ao meu padrinho Me encontrou ainda criança No meio de uma estrada ao lado do corpo de minha mãe Se hoje eu tô vivo, eu agradeço a esse homem Meu padrinho O que eu falo e até matador E é esse matador que eu devo minha vida O que eu falo? 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 Rolou aquele clima. Naquela hora estava o sertão inteiro no maior chamego. O calandro dando um couro na calanga. O tatu com a madame tatu. E até gafanhoto com a gafanhota. Não dava para resistir àquele foda natureza. É amor. É amor que eu sinto tudo. Pensei que tu fosse gostar de ouvir. Sim, amor. Não quer saber do teu amor. Nem de ninguém. Se eu não entendi, porque eu sou burro. Burro! Pode ficar tranquila que eu não vou lhe casar a minha mãe. O que é que tu quer é que eu não vejo nada? Não vou lhe casar a minha mãe. Mas fácil de compensar. É... É... É...